Ah, 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 ah. Você... Você voltou. É claro que eu voltei. Não podia deixar vo... Foi tudo minha culpa. Se eu chegasse aqui mais cedo... Talvez... Seja melhor. Bem melhor assim. Não fale desse jeito. Vai se curar. Estamos juntos agora. Tudo vai acabar bem. Vai ver. E... Ao menos... Eu posso ver você... Uma última vez. Não. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Não me deixe. Eu te amo. Eu... Amém. 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 Bela, sou eu. É você. Amém. Humilhé? Horlógio? Madame de Samová? Olhem só pra nós! Mamãe! Oh, meu Deus! É um milagre! Ah, meu amor! Ah, 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 ah! Então, meu velho amigo, vamos esquecer nossas diferenças. Mas claro, meu amigo, eu lhe disse que ela acabaria o feitiço. Espere um pouco, meu amigo. Ah, 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 ah. Mas eu me lembro que fui eu quem lhe disse. Não, não disse. Eu lhe disse. É claro que nunca me disse, seu pretencioso cabeça de ti. Seu relógio de bolos cresceu. Tome isto! Eles ainda vão ser felizes para sempre, mamãe? É claro, meu filho. É claro. Ainda vou ter que dormir no guarda-louça? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! E numa estação Uma primavera Sentimento em sal Como uma canção Para ver a terra Para ver a terra Música